O que eu mais gosto na Havan é que todos os dias temos novos aprendizados e aqui podemos conquistar nossos sonhos. Estou na Havan há 26 anos. Quando comecei a trabalhar aqui, vendíamos apenas tecido. Conforme a loja foi crescendo e aumentando seu mix de produto, pude passar pelos setores de importado, brinquedo, confecção e bazar. Ajudava na organização e nas vendas. Tempo depois, tive a oportunidade de ser compradora de lanjarim, mas quis voltar para a loja onde me encontrei como vendedora no setor de elétron. Aqui eu não vendo apenas produto, realizo o sonho dos meus clientes. Eu tenho 52 anos e sou grata por cada porta aberta para mim através do trabalho Havan. É uma satisfação muito grande estar numa empresa que luta pelo Brasil e que mesmo com a grandiosidade que tem, se mantém simples. Eu sou Vera Matilde Videcker, SA, trabalho para mim na Havan.